Olá pessoal. Eu estou no Brasil, em Pernambuco, em Guarujá. Aqui parece tranquilinho, não é? Daqui um pouquinho de tempo atrás... O rapaz quase afogou. Parece tão tranquilo. Você olha aqui. Você viu aquelas ondas que tem espuma? É onda para fora. Aqui onde não tem espuma, a água está indo para dentro. Você viu? Olha. Você viu a espuma. Está vendo? A água para fora. Olha, tem um lugar, está vendo aqui? Não tem espuma. A água está sucando para dentro do mar. Então, uma vez que eu fui na Guarujá... Na enceada. Eu estava na água da cintura... E uma onda me derrubou 3 voltas. Quando eu levantei, já está 3 metros, já faltou... Eu sabia nadar, mas... Nadava e não vencia a água para dentro. E aí quando você ia gritar, ninguém escuta. Só que eu relaxei. Aí ontem, eu vi uma gigante e me devolvi na praia. Mas é perigo. Quando você olhar, bem tranquilo assim. Não é bem assim. Olha aqui. Está vendo aqui? Eu vou gravar esse depoimento de um rapaz. Para você saber como é a situação dele. Parece que tudo calmo. Não é? Mas de repente você pode afogar. Pessoal, vamos escutar a história do William. Para ele contar para você o que aconteceu. Olha, vamos lá William. E aí pessoal, estava eu e meu colega aqui, o Ed. A gente estava em uma parte rasa. Quando a gente viu, a água já estava no pescoço. E não dava para sair. A onda vinha, puxava a gente para baixo. Um passo para a esquerda já caiu. Um passo para a esquerda, a água está no pescoço e você não sai. Não sai. A onda te puxa para baixo. Te joga. Tira a sua força se você quer nadar. Se você nada para frente, ela te puxa para trás. Não tem como. Não tem como. É perigosíssimo. Perigosíssimo. Sem chance. Viu ou você saiu? Cara, a gente teve que chamar o Salva Vida. Graças a Deus que ele apareceu. Senão a gente não estava aqui. Você engoliu água? Engolimos muita água. Eu estou passando mal até agora. Eu e ele. Está aqui cuspindo água. Cuspindo água. Tem que tomar muito cuidado. E qualquer sinal, ver a água no pescoço, chama alguém. Pede ajuda. Porque não tem como voltar. Sem chance. Sem chance. Obrigado William. É complicado. Nada? Pessoal, parece tudo tranquilo. Então, muito cuidado é pouco. Principalmente quem tem criança no verão. Precisa tomar mais cuidado. O mar, ele é muito forte. Ele é muito violento. Então, qualquer descuido, você pode entregar a sua vida, gente. Obrigado.